Opa, tudo bom? Boa tarde. Gente, pode ser utilizado como um pequeno quarto ou um home office. Aqui é uma sala, pé direito bem alto, tudo na tanca de giz com LED. Sala realmente enorme, bem larga. E aí, tudo bom? Terminando, pessoal. Terminando a casa. Se quer um projeto como esse, tem que ser feito por encomenda, né? Então, aqui a visão da sala, cozinha, um espaço gourmet. Aqui. Lavabo. Aqui o lavabo. E a área de serviço. Então, ali ficou. Agora você guarda equipamentos. Lavabo. A área de serviço. Sua piscina. Agora vamos para os quartos. Essa casa aqui ficou fantástica. Tchau. 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 Mais uma suíte. Mais uma suíte. Mais uma suíte, mais uma suíte. Mais uma suíte mais uma solto. Mas uma suíte. E aqui. Mais uma suíte mais uma... Mais uma sinologade. Porcelanato ou mármore Vé de barriga E é isso Se gostou, compartilhe com os amigos Deixe seu like Aguarde aí as ligações